Até agora, o bairro da Básia, na zona oeste do Recife, foi o bairro que mais foi atastigado pelas chuvas até então. Mas as imagens impressionaram as imagens que recebemos logo cedo do Forte Temporal. O Recife ficou submerso. Não parecia uma Veneza brasileira, e sim uma cidade afogada pelos seus rios. As imagens impressionam, como por exemplo aí, na Avenida Gamedo Magalhães, na altura de um bíblio português. Onde ninguém sabia onde começava ou terminava o canal, ou havia. A enchente começa aí no mercado do bom preço, e segue até o outro lado da Gamenon. Pela Gamenon, o alagamento foi geral, em toda a Avenida. O que surpreendeu a todo mundo, chocou a todo mundo. Não pelo alagamento em si, porque esse local alaga com facilidade. Mas, pelo volume que foi apresentado hoje, de manhã cedo. A gente vê agora também imagens de agora pouco. Imagens do bairro da Torre. Imagens aí das localidades do bairro. Não, agora você vê primeiramente a imagem de mais cedo. Onde o rio Capimaribe, ele invadiu as casas das Palapitas ali, na altura da ponte do Santana. Ali, ruas ficaram completamente cheias, alagadas, submersas, por conta do forte temporal. E o alagamento não continua. Até agora, essa água não baixou, continua a persistir ali naquela região, e invadiu a comunidade de Vila Santa Luzia. Essas imagens de agora pouco, vocês veem aí, que aquelas ruas ali, próximas do acesso à ponte do Santana, estavam completamente alagadas. Ninguém conseguia acessar. Principalmente a rua Sousa Bandeira, que é essa aí, onde você vê agora na tela, mostrando aí um verdadeiro rio, que seguiu até ali a ponte do Santana. Ninguém conseguia acessar, no seco, a ponte do Santana, por conta justamente deste alagamento. E do outro lado, já no sentido Avenida Cachangá, houve um outro ponto de alagamento, onde a gente conseguiu captar um flagrante, que é este flagrante aí, que a gente vê na tela agora. Que é o momento em que o Mavã estava tentando passar por este ponto de alagamento, e acabou ficando pelo caminho. O motor morreu, como você pode perceber aí na imagem. Próximo dali, um canal transbordou. As ruas próximas inundaram, alagaram de maneira inacreditável. São imagens impressionantes, porque ninguém imaginava, ninguém que mora nesse bairro, ninguém que mora aí nessas localidades, imaginou ver, eu acredito eu, cenas como foram vistas no dia de hoje. Cenas de água mais baixa, porque mais cedo era intransitável passar por aí, onde a gente passou. Não conseguíamos passar no seco aí, porque estava tudo alagado, estava tudo embaixo de água. A gente vai continuar com a nossa cobertura sobre este forte temporal.